Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ei demorou a postar vídeo aqui não foi a gente Mas hoje, mas hoje saiu, de antemão peço desculpa a vocês tá, é muito tempo né moço, sem vídeo Faz tanto tempo que a gente não grava vídeo dessa forma aqui, que eu até tava levando um aqui, um caceta aqui do estabilizador Não tava conseguindo, não tava me quebrando, não ó põe ó põe a cama tá toda torta ó gente ó Olha, e ela gosta de tirar onda ainda mais, que levando o que? Olha, e hoje é o que? Qual o tema do vídeo de hoje? A galera já sabe pela tambininha e pela capa É, vocês já vão saber, mas é mostrando pra vocês né, uma conquista top, uma coisa massa que aconteceu com a gente Primeiramente, antes de mostrar, já quero agradecer a todos vocês, a Deus primeiramente né, que sim, é E segundamente a todos vocês, que vocês fazem parte dessa nossa conquista né moço, sem vocês a gente não estaria aqui Com certeza, e vamos embora mostrar? Vamos Então galera, nossa conquista aqui ó, é nada mais, nada menos do que um Veloster E a gente fica top viu, realizamos um sonho, não foi moço? Com certeza E vamos mostrar mais detalhadamente pra vocês Vamos mostrar aqui um pouquinho por fora, olha aí que bichão, estamos aqui também aonde? Vem pra cá pro meio? Estamos aonde? Estamos na praia do Paiva, é uma praia bem top aqui, é aqui, como é o nome que chama? Aqui é o Paiva, né? Sim Então enfim, olha aí o bichão de lado pra vocês tá, essas pinças vermelhas aí eu coloquei, isso aí são capas protetoras tá, é o Veloster aí ó, 1.6, ano 2013, tá certo? Aro 18, topado, o carro tem 3 portas tá, como vocês podem ver, não tem aí a porta do lado do motorista Pra quem conhece um pouco sabe que isso é que foi um sistema de segurança da Hyundai, né? Não é nada fazendo propaganda aqui, queria a gente ser patrocinado, né? E também só tem 4 bancos, né? Não são 5 lugares, são 4 lugares A gente vai mostrar ali do outro lado pra vocês, mas tá um pouquinho sujinho, né? Por conta da, você sabe, o carro dessa cor aqui, ele suja muito, olha aí E foi lavado ontem, foi lavado ontem, sim Mas nem parece, mas enfim, é assim mesmo Olha aí, vou mostrar um takezinho pra vocês Como a gente falou pra vocês, tá? Só tem 3 portas e 4 lugares, né? Isso, isso No meio, mostra aqui, mostra Mostrar pra vocês, no meio tem um porta-copos, tá? E lembrando, quando a gente comprou esse carro aqui, ó, esse carro é de 2013, gente Quando a gente comprou esse carro aqui, tá? Foi de único dono, né? O rapaz disse que ninguém, ele disse que nunca levou ninguém nesse banco de trás Esse carro aqui, muito conservado, passou um bom tempo assim, parado na garagem, né? Tanto é que ainda tem o plástico ali É, o plástico do cinto, deixa eu mostrar pra vocês Isso, o banco é todo em couro, tá, ó O carro tá em perfeito estado, novíssimo Só tá um pouco sujo por dentro Vou mostrar pra vocês aqui, a soleira, não sei se é soleira que se chama isso A porta Olha aí, tem vidro elétrico Puxa aí, puxa aí pra mostrar Vidro elétrico também na porta de trás Esse aqui é o único vidro que abaixa O outro ali não abaixa, tá? O que é dali não abaixa Só esses daqui, ó Esse e o normal, né? Os dois da frente E aí? Olha aí, a porta do motorista, ela é bem maior Deixa eu mostrar pra vocês agora Mostra aqui, ó O nome Sim, o nome aqui, ó O banco tá todo conservado Nome Velocity, enfuradinho Tudo original Esse carro, gente Eu peguei ele com 35 mil quilômetros rodado Eu... Foi um prazer, querido deus Eu acho que eu posso arriscar dizer assim Que esse é o Velocity mais novo do Brasil Né? Bem mais conservado Eu procurei bastante Antes de a gente comprar esse Velocity A gente pesquisou muitos E sempre é acima de 50 mil 100 mil quilômetros Deixa eu virar a câmera de frente aqui Já já eu mostro, peraí Pronto, virei a câmera aqui de frente Deixa eu entrar aqui Olha, a gente andou muito, não foi? Pesquisou bastante esse carro aqui E a gente sempre encontrou carro assim Bastante usado, né? Porque esse carro é 2003 Com mais de 100 mil quilômetros rodados Banco, bem desgasto isso Banco desgasto É... Volante também, bem desgasto Isso aqui é tudo original Desgastado É... O painel multimídia Os três que a gente foi ver Estavam queimados E também o teto não tava abrindo Tem teto só lá Tem teto só lá Deixa eu... Ó, liga aqui, gente Na chave Calma aí Eu vou mostrar de frente Vou mostrar de frente Como é que liga ele aqui Então a gente pesquisou muito Esse aqui foi o bem mais conservado Que a gente achou, né? Lembrando que tinha outros Vários outros modelos de carro Que a gente poderia pegar Mas lembrando, gente Foi um sonho nosso Foi um sonho De muito tempo Já já eu conto Já já eu conto Como surgiu esse sonho aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Um pouco do painel aqui Como ligar E o teto só lá Pera aí Olha aí Vai ligar ele? Pode ligar aí Ele é no botãozinho Start, tá? Ele tem um botão presencial A chave presencial Aperta no botão ali Start Pode estar perto Já liga, né, amor? É, eu tenho que segurar aqui O freio, né? Segurei Ele é automático Pera aí Pera aí Ele é automático Já tá ligado Agora Dá-lhe ali Em cima Ai, que susto Eu pensei que era pra eu dirigir Que eu não sei Não, pro outro lado Assim é fecha Isso Pronto Aí, ó Teto solar Ele tem dois Dois rebotimentos Se você quiser deixar só Sem a cortina, né? Ou se quiser abrir Olha ela aí, ó Se você Isso aqui tem uma placa Proibida estacional Aí eu tô aqui estacionado Liga o alerta Porque aí eu digo que eu tô parado Não estacionado Né? Me parar a porta Se você quiser Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou recorrer aqui, ó Se você quiser Deixar assim, ó Só assim Pronto Filé Você vai vendo aí as estrelas Olha aí Que vista de cima Se você quiser Ele mais aberto Só De novo Abre o quanto quiser Quer abrir até aqui Isso Você regula o quanto quiser O quanto fica legal Aqui, ó Tem, ó Porta óculos Porta óculos, sim Vamos comprar um óculos Pra voltar aqui, né? É Pronto Carreiro, olha Peguei ele com 35 mil quilômetros Ele já tá ali com 36 mil Vou mostrar pra vocês Quase 37 já Eu andei A gente andou muito, não foi? Andou Mas também quando a gente pegou o carro A gente inventava lugar pra sair, gente É Então é isso É Mas não tem Não tem mais o que mostrar, né? O banco também são Ele é elétrico Regula tudo aqui, ó Pra frente Isso Pra cima Pra baixo Aqui Isso aqui é Nas costas aqui Infla, ó Não sei se vai dar pra ver Tá? Eu não vou mexer muito não Porque senão vai desregular Aqui tem mais regulagem aqui nele Olha aí como eu fico Eu já sou bonito, gente Olha No carrão desse assim Olha Deixa eu pegar aqui, ó A gente na verdade A gente é bonito, né amor? Olha E no carrão desse Num ambiente desse Olha, deixa eu falar pra vocês Como surgiu esse sonho Vê só Primeiro Esse sonho começou por mim, não foi? Foi Eu desde de menorzinho Meu tio já teve um carro desse faz tempo, né? Eu achava ele lindo E também tinha visto alguns vídeos depois Há uns dois, três anos atrás, né? E aí despertou novamente Essa vontade de ter esse carro Então eu fui vendo o vídeo, né? E aí mostrei a ela A gente começou a trabalhar na internet Eu vi que era possível, né? Fui acreditei no meu sonho E disse, mô Vamos batalhar Vamos juntar um do nosso dinheirinho E comprei esse carro aqui Aí ela Quando eu mostrei a foto Ela disse Achou feio Ela disse, não Não gostei não, não foi? Foi E daí Acho que carro feio Eu não gostei não Daí um certo dia A gente viajou pra Paraíba Pra João Pessoa E lá nesse dia Esse carro passou na orla Passou um carro desse aqui Desse modelo veloz Era branco, né? Não lembro Eu acho que era laranja, não? Não lembro Só sei que ele passou E ela disse, mô Que carro lindo Eu disse, mô Esse carro aí é aquele Do meu sonho Que eu disse a tu Mostrei tu achou feio Não Mas agora eu achei lindo Agora ele é lindo Eu quero ter um desse Eu quero um desse Aí meu Eu rio Eita agora Porque tipo Somos um casal É bom quando o sonho Vem dos dois Tipo assim É a vontade dos dois Se eu comprasse um carro Só da minha vontade Não agradasse a dela Ela ia ficar chato, né? E aí a gente comprou O carro da nossa vontade E eu digo a vocês Isso aí foi um plano de Deus Do começo ao fim Porque Como eu disse a vocês O carro é de 2013 Tá com 35 mil quilômetros rodados Um carro novo Impecável Se vocês pudessem Cada um de vocês Que entende um pouco de carro Até quem não entende Pudesse ver assim Pessoalmente Porque pela câmera é uma coisa Mas pessoalmente Você vê os detalhes do carro Verdade Borracha As portas O estado de conservação Desse carro E você mesmo ia dizer assim Poxa, isso aí foi um achado Pra mais nunca Várias pessoas Onde a gente passa Onde a gente para Assim O pessoal diz A maior vantagem Mas isso não vem o caso Importante que a gente Realize o nosso sonho Graças primeiramente a Deus Ao nosso esforço E a vocês Então o vídeo é esse Gente É isso Tá Sim Aqui também tem O encostezinho de bracinho Tem várias coisas Tá, peraí Deixa eu pegar aqui Peraí Desculpa aí Olha Pra você colocar o braço Tem várias coisas aqui no meu também Isso aqui também é de cigarro, né É Mô, vira a câmera Pra mostrar isso daqui Vários carros tem Mas eu quero mostrar Peraí Ó, o que eu queria mostrar Pra vocês Vários carros Eu descobri Que ele me falou Que vários carros tem Que é esse Daquele brinquedo ali Isso aqui do cigarro Isso é muito de carro antigo Isso aqui é do meu irmão, gente Ó, é do meu irmão Que eu vou entregar pra ele Aí isso aqui dali Sai É Uma Uma braçazinha Espera Peraí Deixa eu focar Ó, agora Puxa Saiu Agora eu puxo É pra acender o cigarro Achei muito legal Ela não sabia Quando eu contei isso pra ela Sim, mostra aqui Você pode também guardar aqui Eu guardo alguns documentos meus Isso aqui é de confeito Aí tá algum documento O carro Beleza Então é isso, gente E também Ele tem um fundo falso aí, ó Tu padre Ele tem um fundo falso Vocês pensam que não, ó Vocês pensam que só tem isso aqui, ó Tá ligado? Vocês pensam que só tem isso aí Mas não Ele tem mais Pega aí Tem uns negócios aí Que eu deixei aí Tipo um display Alguma coisa Pega aí